Machista, machão não pode ver uma vergonha que logo se agarra nela, né? Esse vídeo ia ser um top 5 de machismo, mas é tanta coisa absurda que a gente vai inaugurar o top sem número, porque a gente vai comentar livremente dos absurdos que a gente recebe nas nossas redes sociais. Se não tem o nome do pai no registro é porque a mãe não sabe em quem é o pai. Pelo amor de Deus, Júlia, tu não tem vergonha de escrever uma coisa dessa? Nós temos um país em que 5 milhões e 500 mil crianças não tem o nome do pai no registro. Essas mulheres fizeram esses filhos sozinhas? Pelo amor de Deus, né, Júlia? Isso que dá a reganhar a perna pra tentar segurar homem. Tem filho de vários caras pra acumular pensão. As mulheres não são mães, só querem grana fácil, porque é claro, né? Ter filho é uma coisa muito fácil. É muito fácil amamentar, é muito fácil trocar fralda, É muito fácil conseguir vaga na creche num país que só 20% das crianças tem acesso à educação infantil. É facílimo conseguir um emprego depois que você tem criança. Certamente, né, há uma chance enorme dessas mulheres quererem uma vida fácil fazendo filhos. Feminista e feminista até arrumar um homem. Olha, todas as feministas que eu conheço têm a vida exatamente como querem ter. Algumas com um homem, como eu que sou casada, outras sem homem. O que interessa mesmo é que elas são feministas porque elas acreditam na força da luta das mulheres e no direito que nós temos de viver a nossa vida como nós quisermos viver. Fica fria que feminista, esse bando de dragão chato, não sofre assédio. É por isso que as atrizes mais bajuladas no mundo inteiro estão tudo denunciando assédio. porque, afinal de contas, elas devem ser uns dragões horrorosos, né? Vocês tentam criar esse estereótipo de que mulher que luta é feia e nós reafirmamos, mulher bonita é a que luta. Gente, eles têm obsessão com seios. Eu acho que isso se dá em função do desmame precoce. Você sabe que o Brasil é um país que as crianças mamam só até 54 dias? Não é possível, meninos, que vocês têm. Olha aqui, o coitadinho do menino do Felipe Carvalho Nogueira me chama de Bolsonaro e deixa eu mamar na sua seta. Meu amor, faltou, foi desmame precoce? Me conta. Gente, todos os perfis coxinhas da direita, conservadores, Bolsonaro, que odeiam mulheres, estão tentando falar da minha ida no carnaval. Gente, vocês ficaram recalcados? Tava bonito, né? Olha só, deixa eu te explicar como é que funciona. Na volta do trio elétrico tem uma cordinha. Pra quê? Pra as pessoas não serem atropeladas pelo caminhão. Na verdade, eu recebi o convite do bloco pra ir lá em cima no caminhão. Eu não quis, eu tava lá de Frida Kahlo. Vocês não suportam a Frida, né, gente? É difícil? Caiu no samba. Quem sabe, caindo no samba, vocês deixem de ser hipócritas e nos ajudem a construir um futuro pro Brasil.